Castor é um sonho de colchão e você tem que aproveitar porque limpa estoque e tá a todo vapor essa campanha pra você finalmente ter um castor na sua casa. E não para por aí, né? Sabe aquele projeto de início de ano, dar uma nova cara à sua casa? Aqui você encontra tudo que você precisa pra esse conforto, estilo, toque, novidade pro seu lar, descontos extraordinários, chega um desconto de até 60% pra você aproveitar. Desde colchões que garantem aquele sono perfeito, passando por cama box elegantes, até travesseiros, móveis sofisticados, estofados, que vão transformar sua sala, sem esquecer, em vários acessórios que vai deixar sua casa realmente do jeito que você quer pra começar o ano. É limpa estoque aqui na Castor. São mais de 300 lojas que a Ricoh está na tela. Sempre tem uma Castor pertinho de você e lembrando que os produtos do Mostruário, a pronta entrega com super desconto. Vamos lá, é limpa estoque, depois não vai ter mais. descontos de até 60% pra você aproveitar. Castor, um sonho de colchão. Vale a pena você ter um e agora é a hora.